Eu não vejo a política como uma escadinha ou uma coisa certa. Eu acho que o que eu estou fazendo exatamente agora, ser deputada federal, ser presidente da bancada da educação, ser pré-candidata à prefeita por São Paulo, é exatamente a melhor contribuição que eu posso dar para a minha cidade, para o meu país. E me fez querer olhar menos para o Congresso e mais para a Prefeitura, foi um conjunto de fatores. Estou no meu quinto ano como deputada, tenho orgulho danado de tudo o que a gente fez, mas carrego uma angústia muito grande do tanto que essas discussões polarizadas que acontecem em Brasília não têm nada a ver com a vida da minha comunidade. E na pandemia isso ficou muito gritante. Eu tenho uma memória muito forte de ir para Brasília, segunda, terça-feira, ver um tanto de debate ideológico importante, mas muito pouco concreto, e voltar para a minha comunidade no final de semana, ir para missa no domingo, e ouvir de pessoas que eu conheço desde que eu nasci, que eu amo profundamente, que elas estavam sendo despejadas, que elas tinham perdido o emprego, que elas estavam passando fome. E por mais que onde eu alcançava, eu tenha ajudado todo mundo que eu pude, ficou muito distante. E eu sinto que tem algo que se rompeu na pandemia que a gente não resgatou ainda. essa divisão social, essa desesperança, e cada vez mais eu tenho mais vontade de dar uma resposta para essas pessoas, e tenho menos vontade de participar nesses grandes debates de redes sociais que não levam a lugar nenhum. Se a gente falar do maior problema que a gente está enfrentando hoje, que é o problema de segurança pública, eu não vou ter preconceito de pegar as boas ideias da esquerda ou da direita, eu não vou ter problema de sentar com o governador de São Paulo e com o presidente da república, para falar, a gente vai dar uma solução para isso. Ao redor disso tudo conectado, tem um problema de habitação, de famílias que foram despejadas, tem um problema de falta de emprego, de quem perdeu seu emprego na pandemia, tem um problema de falta de oportunidade, de educação. Então, qual é a melhor resposta que você pode dar? Seja para uma cracolândia ou para uma pessoa, para uma família que está em situação de rua. Entender o que levou aquela pessoa ali. Entender qual deve ser a melhor resposta. De novo, a família que está na rua porque perdeu sua casa, uma habitação é a primeira coisa que você tem que fazer. Alguém que está ali há três décadas porque está doente, olhar para a saúde dessa pessoa tem que ser a primeira coisa. E com crime não se negocia, crime tem que ser enfrentado. E a minha proposta é ter essa conversa com a população. Até porque eu acho que a população está cansada de ouvir que alguém vai resolver, de ouvir que uma bala de prata vai funcionar, e ver que a situação só piora ano a ano.